Oi meus babies! Bom, no vídeo de hoje, como vocês viram o título do vídeo, hoje eu resolvi fazer um Sparday aqui com as meninas, pardas boneca, e eu resolvi gravar pra vocês. Ó, já peguei algumas coisinhas aqui pra gente tá fazendo, né? Um Sparday, então tem protetor solar, cremezinho pro rosto, esse é massageador, tem lencinho, máscara, tá vendo? Tem argila, tudo isso pra gente fazer nelas. E quem vai participar vai ser a Manu e a Duda. Ah, eu tô, Manu, um tia tipo e seja, né mãe? Resolvi dar uma mimadinha nelas. Bom, coloquei aqui um travesseirinho, gente, que elas vão deitar aqui, e eu vou fazer aqui no sofá com elas. Deita aqui, Manu, vou colocar a toalhinha assim nelas pra não sujar. Pronto. Primeiro, eu vou começar colocando a toalhinha, pra não atrapalhar minhas cabelinhas. Vou colocar na toalhinha. Olha aí. Mãe, esses dias você tá muito legal com a gente, viu? Só porque a Luna secou você tá fazendo essas coisas com a gente? Ai, Manu, não, porque eu quero tirar um tempinho pra vocês também. Ó, gente, eu vou começar passando esse produtinho aqui pra cuidar do rostinho delas. Com o xoloto. Deixa a mamãe sapuar. Vamos lavar bem o rostinho antes de começar. Vamos lá, Lidinho. Pronto, o da Manu já foi. Agora vamos colocar aqui o da Duda, gente. Bastante espuminha. Agora eu vou pegar um lencinho pra gente limpar. Agora eu vou pegar, gente, esse paninho, esse lencinho, na verdade, pra tirar o excesso do produtinho que ficou. Pronto. Agora eu vou limpar o da Manu. Pera aí, deixa eu pegar outro. E aí, Manu, tá gostando? Eu tô amando, mãe. É muito relaxante. Pronto. Ó, meninas, agora fiquem aí relaxando um pouco. Porque eu vou preparar a argila de vocês, tá bom? E eu já volto. Tá, mãe. Cortei uns pipininhos também, gente, pra colocar no gulhinho delas. Agora vamos abrir e preparar essa argila aqui. Deixa eu cortar. Gente, eu vou colocar só um pouquinho, tá? Não vou colocar muito. Ó, desse tantinho aqui já tá bom. Aí a gente coloca a água. E dá uma misturadinha. Olha só como que fica, gente. E tá pronta. Agora a gente vai levar pra passar no rosto delas. Voltei, meninas. Já preparei aqui a máscara. Só que antes, eu acho que eu vou colocar, gente, esse papelzinho bem aqui, ó. Pra não pingar e nem sujar elas. Um babador, mãe? É, Manu, um babador. Pronto. Peguei um pincelzinho, gente, pra facilitar na hora de colocar aqui no rostinho delas. Ó, mãe, que tá gelado. Calma, Manu, que é assim mesmo. Por que eu gostava isso, mãe? Vai dar uma hidratada no seu rosto. Ó, tá. Passar aqui no queixo. No narizinho. Agora é a sua vez, Duda. Que bom! Ó, gente, a Duda já gostou. Deixa eu esparramar aqui do outro lado. Na bochechinha, no narizinho. Pronto. Agora eu vou colocar os pepininho. E vocês vão ficar por um tempo assim, tá, meninas? Relaxem, aproveitem e espardem de vocês. E que a boa vai estar mesmo, que é uma vez no ano, né, mãe? Ai, Manu, e suas gracinhas? Pronto. Relaxem, meninas. Até dar o tempo delas terminarem a máscara, gente, eu acho que eu vou fazendo uma massaginha no corpinho delas, ó. Peguei aqui o cremezinho. Eu vou passar aqui nos bracinhos. Ai, que relaxante. Passar aqui no da Duda. Hum, eu vou até domer, mãe. Ai, Manu, tá bom. Pode ir dormir, que tem que esperar a máscara secar. Agora eu vou passar no pezinho delas. Eu já vou limpar o rostinho da Manu, porque o delas foi o primeiro e já secou, gente. Aí depois eu limpo da Duda. Ó, peguei aqui uma água limpinha. Pra molhar o lecinho. E a gente tirando. E aí, Manu? Que foi, mãe? O que você disse? Tava dormindo? Eu tava, mãe. Muito bom isso, viu? Agora a mamãe vai tirar e a gente colocar a outra máscara. Olha do jeito que sai o papel, gente. Todo sujo. Vou pegar outro lá em cima. Ô, mãe, isso não vai manchar a minha cara não, né? Não, Manu. A Manu fica traumatizada, gente. Passar alguma coisa no rostinho dela e manchar. Quem aí lembra do dia que ela tava toda suja de caneta? Pois é. Tive que levar ela no hospital dos brinquedos. Porque também o corpinho dela tava todo rasgadinho, tadinha. Mas agora ela tá bem, né, Manu? É, mãe. Pronto. Já limpei todo o rostinho da Manu. Opa, gente. Esbarrei aqui em vocês. Agora eu vou pegar essa máscara aqui que eu vou mostrar pra vocês como que ela funciona. Ó, ela vem dentro desses potinhos. Aí a gente tem que abrir ela aqui, ó. Deixa eu abrir. Aí, consegui. Aí ela parece um comprimidinho, né, gente? Aí só a gente colocar ela na água, em algum produtinho de rosto, que ela enche. Olha isso que legal. Muito divertida. Primeiro eu vou colocar aqui no rosto da Manu. Vamos abrir. A água tá bem geladinha, gente. Olha, eu vou ficar parecendo um fantasma. Ai, que relaxante, mamãe. Pronto, Manu. Agora você fica aí por alguns minutinhos. Que é o prazo de eu limpar o rostinho da Duda agora. E aí, gente. Vem. 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 Pronto, Manu, sua vez já passou Agora é a vez da Duda E agora pra finalizar, gente, eu espardei Eu vou passar um protetorzinho aqui no rostinho da Manu E depois que a Duda terminar a máscara dela Eu vou passar nela também O protetor é muito bom, gente Eu falo pras meninas passarem todos os dias, mas elas esquecem Depois que ficarem com a pele queimada e manchada Aí não tem como reclamar, porque eu avisei, né, Manu? É, mamãe Ai, cheirinho de protetor me lembra uma piscina, um cubizinho, uma paia, né, mãe? Verdade Pronto Manu, você já tá liberada, viu? Já, mãe? Já acabou o espadeiro? Já, Manu Ai, eu queria mais A mamãe promete que vai fazer mais vezes, tá bom? Tá bom Agora eu vou passar o protetor na Duda Vou tirar a máscara Que já deu o tempo E o protetorzinho Então, gente, eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui Esse foi o espadeiro das Babies Espero muito que vocês tenham gostado Deixa bastante like pra me trazer mais vídeos como esse pro canal E se inscreve pra não perder nenhum vídeo Um super beijão e tchau! Meninas e meninos Agora eu tenho uma caixa postal Se vocês quiserem me enviar cartinhas, desenhos, presentinhos Eu vou amar E aí E aí E aí E aí